O sotaque veio de uma ideia de olhar para a cidade. Eu sou arquiteta também, então eu comecei a olhar para a cidade, eu comecei a tentar relacionar isso com a dança, com o que eu faço, mas saí da relação que normalmente tem de cidade, de dança e de arquitetura, que é sempre uma relação de você ir para um lugar que já existe para fazer um, para dançar. Então, assim, a primeira coisa que eu, a primeira parte da pesquisa foi achar lugares para tirar foto, eu fiz vários ensaios, fui juntando fotos, então eu trabalhei em colaboração com um fotógrafo e a gente começou a fotografar lugares, lugares que para mim não tem cara de, que poderiam estar em qualquer cidade. Então, para mim a discussão foi um pouco essa, assim, de não ir para aquilo que identifica, mas para aquilo que tem em qualquer lugar e como é colocar o corpo nessa discussão. Então, eu fui tirar foto, eu fui olhar e depois eu comecei a trabalhar, a ver a cidade já, esse ano, com os olhos de que Terezinha está crescendo muito, está sendo muito demolida para construir novas coisas. Então, foi uma outra coisa que me chamou muito a atenção, que eram as demolições, assim, normal, eu acordava um dia, passava no caminho que eu mesma faço, sempre, e não tinha uma coisa, e no outro dia não tinha outra, e no outro dia não tinha outra, porque estava tudo sendo reconstruído, quase. E aí, essa demolição me veio, trouxe para mim o chão da peça, que acabou virando um espetáculo mais instalatório, mais contemplativo, e mais, assim, eu entendendo o sotaque como um lugar de existir, um lugar de estar ali e de quase que de ser estrangeira em qualquer lugar e de ser em casa em qualquer lugar que você está. Para mim, o sotaque é muito mais entendido nisso, assim, mais do que uma coisa que é característico de um lugar, mas nessa discussão de que hoje em dia qualquer lugar é qualquer lugar e qual é o lugar que você existe. e aí tem que ser efeito, e aí 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.